Senhor, eu lhe confesso que nesse mundo aprendi, aprendi. Salve, 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 aleluia! Vejo a luz do sol, água, pão e flor, sigo rios que tão no mar do amor. Abro portas que não fechei, mato a morte pra não morrer. Salve, 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 aleluia! A luz do olhar no ar é como a raiz, quanto mais penebra mais forte é. Esse Deus nunca morreu, quem negar nunca sofreu é. Salve, 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 aleluia! Salve, 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 aleluia! Salve, 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 aleluia! Salve, 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 aleluia! As nuvens cativas e canções radioativas. Desassossego da nossa aldeia. Corações e ateia de súbitas virtudes. Céus, celuloses, celulites tropicais. As elites e os demais rondam nossa aldeia. Sons, mega tons, mega tons e uns versos obsceno. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia. Mas tanto faz, mas tanto faz, mas tanto faz. Palmas, prada e bob, prada e bob, prada e bob, prada e bob. Bate, 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 bate! Desassossego da nossa aldeia. As nuvens cativas e canções radioativas. Desassossego da nossa aldeia. Corações e ateia de súbitas virtudes. Céus, celuloses, celulites tropicais. As elites e os demais rondam nossa aldeia. Sons, mega tons e os versos obsceno. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia. Mas tanto faz, mas tanto faz, mas tanto faz. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia. A vingança e o veneno rondam nossa aldeia. Pra dar hipótesis Sentou-se à mesa dos seus pais Ninguém sequer lhe perguntou O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? Pedi o seu e se fechou Como quem traz tudo em paz Ninguém sequer lhe perguntou O que é que houve, o que é que há? Ninguém jamais ouve contar o que aconteceu Baby, ninguém jamais contou o que se deu Oh, baby, o seu olhar que era negre quando entristeceu Tomou do paletó, pra sempre desapareceu Quanta gente vive a vida Outra vida por detrás Quando o seu sorriso, o seu disfarce cai O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? Oh, baby, ninguém jamais contou o que aconteceu ali Baby, ninguém jamais contou o que se deu Oh, baby, o seu olhar que era negre quando entristeceu Tomou do paletó, pra sempre desapareceu Quanta gente vive a vida Com outra vida por detrás Quando o seu sorriso, o seu disfarce cai O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, o que é que há? Rita Jipe Sujeita a você é um barato Perrigalmente feminina Com você eu faço um trato Um trato de comunhão de bem Um trato de comunhão de bem O negócio é o seguinte Você é minha e eu sou seu também Pois quem é fraco se arrebenta Quem não pode sai da frente Quem é forte se aguenta Mas quem ama se dá bem Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Rita Jipe Sujeita a você é um barato Terrivelmente feminina Com você eu faço um trato Um trato de comunhão de bem Um trato de comunhão de bem O negócio é o seguinte Você é minha e eu sou seu também Pois quem é fraco se arrebenta Quem não pode sai da frente Quem é forte se aguenta Mas quem ama se dá bem Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Vida Jipe Sujeita Terrivelmente feminina Com você eu faço um trato Um trato de comunhão de bem Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela, eu quero ela, eu quero vida Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela Desculpe, baby Não vou brincar com você Desculpe, baby Não vou mais ser jovem gay Eu vou correndo Buscar a glória Minha glória Desculpe, baby Mas eu já me decidi Desculpe, baby Eu vou viver mais pra mim Eu vou correndo Buscar a glória Minha glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Meu vestido curto não uso, pois você não deixa Nem de maquiláteo curto, pois você se queixa Sair sozinha eu não posso Quero ter uma vida maneira, mas eu Não levo jeito de prisioneira Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Meu vestido curto não uso, pois você não deixa Nem de maquiláteo curto, pois você se queixa Sair sozinha eu não posso Quero ter uma vida maneira, mas eu Não levo jeito de prisioneira Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Que bom que você descobrisse que tudo evoluiu Se o membro adorasse, que bom que você descobrisse É quase o ano 2000, final do século XX Se você não entender assim Até de repente Meu vestido curto não uso, pois você não deixa Nem de maquiláteo curto, pois você se queixa Sair sozinha eu não posso Quero ter uma vida maneira, mas eu Não levo jeito de prisioneira Eu não, 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 eu não Que bom que você descobrisse que tudo evoluiu Que ciúme é pura tolice Que bom que você descobrisse que é quase o ano 2000, final do século XX Música 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 Não adianta Não adianta nada ver a banda Tocando a banda em frente da varanda Não adianta o mar E nem a sua dor Não adianta Não adianta o bonde, a esperança E nem voltar um dia a ser criança O sonho acabou E o que adianta Não tenho pressa Mas tenho preço Todos têm o preço Que tem um canto, um velho, um endereço O resto é com vocês O resto não tem vez O que importa É que já não me importa O que importa É que ninguém bateu em minha porta É que ninguém morreu Ninguém morreu Eu não quero nada Não deixo nada Aqui não tenho nada Só tenho o que me falta E o que me basta Não mais é ficar só Eu quero ficar só Não adianta Não adianta Aqui não adianta Não é preciso Que não é preciso Então pra que chorar? Então pra que chorar? Quem tá no fogo Quem tá no fogo está Pra se queimar Então pra que chorar? Não tenho pressa Mas tenho preço Todos têm o preço E tem um canto, um velho, um endereço O resto é com vocês O resto não tem vez O que importa É que já não me importa O que importa É que ninguém bateu em minha porta É que ninguém morreu Ninguém morreu Eu não quero nada Não deixo nada Aqui não tenho nada Só tenho o que me falta E o que me basta No mais é ficar só No mais é ficar só Eu quero ficar só Não adianta Não adianta Aqui não adianta Não é preciso Que não é preciso Então pra que chorar? Então pra que chorar? Não quero nada Não deixo nada Aqui não tenho nada Só tenho o que me falta E o que me basta No mais é ficar só No mais é ficar só Essas coisas acontecem sempre 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 Era uma vez Um menino normal Que vivia muito bem Na sua casa Com empregadas, carros e brinquedos Levava o tempo sempre Valiando Com seus amigos Muito normais Até que um dia foi Tá de encontro Corrou uma parada Nem boa nem má E dessa vez O menino normal Que vivia muito bem Perdeu o jeito Que sempre teve De fugir das coisas Abriu o copo O que estava guardado O seu cansado coração E se entregou de vez Sem demora Pra aquela fada Nem boa nem má Essas coisas acontecem sempre E saiu pelo mundo Pelo braço da fada Que ensinou o menino Como viver Pra viver E os amigos antigos E a velha empregada Inventaram histórias Para explicar E mentir Mas dessa vez O menino normal Tá vivendo Muito melhor Porque aprendeu Que nada move Tudo tem jeito Usar seu tempo Pra viver feliz Com pouca coisa Pra chatear Sem empregadas, carros e brinquedos Poucos amigos Pouco interesse Serem coisas bobas Que não fazem parte Da sua fada Nem boa nem má Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre E saiu pelo mundo Pelo braço da fada Que ensinou o menino como viver, pra viver E os amigos antigos e a velha empregada Inventaram histórias para explicar e mentir Mas dessa vez, o menino normal tá vivendo muito melhor Porque aprendeu que nada move, tudo tem um defeito Usar seu tempo pra viver feliz, com pouca coisa pra chatear Sem empregadas, carros e brinquedos, poucos amigos, poucos interesses E coisas boas que não fazem parte da sua farra, nem boa nem mal Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Não me canso de esperar Que você de mim se lembre Tenho fé no amanhã Meu amor, eu quero Eu bem sei que você não tem saudade Mas meu bem, eu preciso de carinho Vivo tão sozinho Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em você Decidi não mais deixar Que a vida nos separe Eu não vivo sem você Não me deixe nunca mais Já notei Esse amor não tem mais jeito Sem você sou tão infeliz Não sei viver direito, baby Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em você Decidi não mais deixar Decidi não mais deixar Que a vida nos separe Eu não vivo sem você Não me deixe nunca mais Já notei Já notei Esse amor não tem mais jeito Sem você sou tão infeliz Não sei viver direito, baby Eu ontem chorei pensando em você 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 Meu domingo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia feliz De mãos dadas, vamos andar Muitos beijos iremos trocar Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ver, ver, ver o seu amor Se sabe, sabe que eu não posso ser Eu não sei o que ela disser Se sabe, sabe que eu não posso ser Eu vou ver, ver, ver o que ela quiser Eu quero dizer que ela só sabe, sabe Que ela só sabe, sabe Perder seu senso de humor Que ela só sabe, sabe Que ela só sabe, sabe Cantar uma velha canção de amor Se sabe, sabe que eu não posso ser Vai rolar por cima do surdo Se sabe, sabe que eu não posso dar Ou roubar a palavra do mundo Ou quer dizer que ela só fala, fala Que ela só fala, fala A velha língua do ver Que ela só fala, fala Que ela só fala, fala A velha língua do ver Que ela só fala, fala 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 A velha língua do ver Que ela só fala, fala Que ela só fala, fala Que ela só fala, fala Quando a noite vem Dentro do meu quarto Lembro de você E morro de saudade Antes de dormir Olho o seu retrato Eu só tenho medo De sonhar demais O futuro é um mistério Resta apenas esperar Que você me compreenda E nem pense em me deixar Você me importa tanto Como o céu até o mar Você me importa tanto Como o céu até o mar Quando a noite vem Dentro do meu quarto Lembro de você E morro de saudade O futuro é um mistério Resta apenas esperar Que você me compreenda E não pense em me deixar Você me importa Tanto como o céu até o mar Você me importa Tanto como o céu até o mar Você me importa Tanto como o céu até o mar Quando a noite vem Quando a noite vem E quando a noite vem E quando a noite vem Quando a noite vem Não chore quando a menina Faz um doce na janela Deixa que é dengo dela Deixa que é dengo dela Se ela está apaixonada Pelo moço da novela Deixa que é dengo dela Deixa que é dengo dela Ela tem aquele jeito Que alimento meu desprezo Piripicado Ela é minha inspiração Basta um olhar dessa mulher Pra encucar meu coração Não chore quando a menina Faz um doce na janela Deixa que é dengo dela 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 Se ela está apaixonada Não chore quando a menina Faz um doce na janela Deixa que é dengo dela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.